Hora de gravar aqui no meu parque de diversões, não é gente? Você sabe o quanto eu sou apaixonada por óculos de sol E aqui na fábrica dos óculos eu fiz uma seleção hoje dos meus prediletos E vou dizer pra vocês, a fábrica dos óculos está com 20% de desconto à vista Nos óculos solares, tanto masculinos quanto femininos Mas é claro que eu separei só os femininos E os maridos da gente, namorados, filhos, que venham aqui pra olhar Olhem esse aqui que lindo Esse aqui é um óculos que tem uma pegada bem retrô Tem verde e nessa cor Esse aqui com os 20% de desconto fica R$ 205,00 Maravilhoso, não é? Eu adorei o formato dele, o shape dele, achei ele incrível Esse aqui é um da Ray-Ban que eu gosto muito Que é um óculos sextavado, tá? E eu sou fã incondicional da Ray-Ban, adoro os óculos Ray-Ban Separei um outro modelo aqui Que é um bem atemporal, que todo mundo usa da Ray-Ban Que é lindo E que fica muito bem em vários formatos de rosto Separei este aqui, que é uma graça Com tartaruga E ainda nessa mesma linha Esse gatinho, ó Ele tem o mesmo estilo também Em tartaruga O gatinho continua em alta E pra aquelas mais tradicionais Também tem aquele óculos Que fica bem pra qualquer rosto Que vai a qualquer lugar E que não tenha lente muito escura Também com preço muito bom E a fábrica dos óculos A gente sabe Que tem as melhores marcas Com os melhores preços Tudo em óculos solar E óculos de receituário Tanto pra homens, mulheres ou crianças E também a fábrica dos óculos Tem o professor Enio O professor Enio Que é referência quando se fala em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Porque são mais de 30 anos Trabalhando com ótica Então tudo que a gente quer saber de ótica A gente pergunta pro professor Enio Aqui a gente compra com toda segurança Sabendo que está levando peças de qualidade Isso é muito importante A fábrica dos óculos possui laboratório próprio E a entrega é super rápida Vem você também Aqui pra fábrica dos óculos Na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E a gente compra com a Nova York